E tem uma outra também, que a gente vê o tamanho do medo, porque o medo, o medo do medo, que o César falou, tem um medo até do medo, né? Esse medo até do medo é o maior de todos, né? Porque faz o medo ficar um gigante, e a gente fica como? Igual ela tá aqui, ó, pequenininha, lá no meio da estante, né? Então é a gente ensiná-los que o medo, ele precisa de um tamanho, e a gente pode fazer uma bolinha de papel, amassar e colocar no bolso, e falar, esse aqui é o seu medo. Então a gente pede pra cada um nomear os seus medos, né? Quais são o seu maior medo, né? Medo de tubarão, medo do escuro, medo do bicho, do monstro. Que você tem medo, né? Da barata, cada um tem medo de cada coisa, né? Da água, de ficar sozinho. Então vamos dar uma dimensão pra esse medo, porque ele não é a gente inteiro, ele não é o nosso corpo todo, né? O medo do medo é esse que nos paralisa, que impede as crianças de terem um movimento para a vida, de se transformarem. Então quando a gente faz essa pequena brincadeira, essa dinâmica, né? De trazer uma dimensão pro medo, então vamos fazer ele ficar bem pequeno, amassa, 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 bem pequeno, agora põe no bolso. E vai com ele. E depois você me conta como é que foi essa experiência de ir com esse medo e dar uma dimensão pra que a criança compreenda que o medo não domina ela inteira, né? Ele tem só uma parte.